e tamo junto pessoal para mais um vídeo aqui no nosso canal e esse aí ó é um velho conhecido nosso agricultor a vida toda né não Piu tamo junto o Piu é agricultor aqui na região de Mogi das Cruzes piloto de Tobata há mais de 30 anos e detalhe em ninguém nunca ensinou ele a melhor pilotar aprendeu sozinho e hoje eu vou acompanhar o trabalho dele aqui que vai preparar essa terra aqui e fazer os canteiros para plantar nesse espaço todinho aqui que vocês estão vendo ele me falou que aqui dá 36 canteiros vamos ver no final do vídeo se ele acertou te convida a seguir aqui em nossas redes sociais arroba o nosso tamo no Instagram tamo no Facebook tamo no Twitter tamo aqui ó na roça chega com nós tamo aí Piu agora o senhor vai colocar o sucador é sucador canteirador como é que o senhor chama isso isso aqui é como é que se diz é riscador riscador aí ó o Piu chama de riscador outro chama de canteirador e outro chama de sucador é um monte de nome é um monte de nome que tá bom Piu conta para nós quanto mais você afofar a terra melhor é é por isso você dá dois cortes é se tiver muito mas para nabo não presta não ah não vai plantar nabo aqui não plantar cebolinha 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 para nabo como é que qual é a dica aí para quem vai plantar nabo para nabo tem que ser a terra meia dura tem que ser dura mesmo é a terra meia dura para falar nisso eu quero mandar um abraço para meu amigo lá no Ceará é Tico o nome dele Tico que veio aqui visitou o Piu é um prazer grande ter ele aqui aí vamos dar uma passeada aqui Tico de novo para nós tirar foto de novo cara é um abraço para o Tico aí de Juazeiro no Ceará e eu sou daí de pertinho sou de Pernambuco Pernambuco ali do lado é do lado ah certo Piu agricultor há quantos anos aqui eu desde 92 desde 92 e Piu sempre pilotou autobato ou não sempre sempre e ninguém ensinou não ah é aprendeu sozinho aprendi sozinho graças a deus é um inhama mas o pessoal chama tudo de tobata né Piu é mas tem os dois tem os dois né já é e esse aqui é trocou as rodas aqui o avá o Piu trabalha junto com o avá aqui e antigamente a tobata aqui era eixo duplo aqui né tinha dois eixo agora colocou um só Piu é mais leve para trabalhar como é que se diz o outro se desmantelou é aí vai funcionar a mesma coisa é uma pergunta que eu queria saber ele é mais leve para trabalhar assim Piu não não né não não muda nada é mais ruim é se a terra tiver moiado ele patina muito é imagina imagina ele patina agora as duas rodas não as duas vai simbora é as duas era um traçado diferente né vou ligar aqui vou começar a trabalhar agora tem que levantar esse escanteiro hoje se Deus quiser levantar nesse instante Piu vamos lá nesse espação aqui ó você sempre é bom de cálculo em quantos canteiros vai dar rapaz aqui dá de 35 a 36 canteiro aqui 35 36 canteiro ó tá vendo aqui depois você conta para mim boa esse vai ser o trabalho do Piu de hoje eu vou começar agora de calção Piu começar agora é de calção ó o calor calor de bermuda descalça e sem cabelo é ó o calor calor de fermo de óo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Errei por pouco, hein? Errou por pouco. Errei por pouco. Foi o ultimozinho que você fez lá, se o outro não estava na conta. Eu digo, dá uns 36, aumentou dois. É por causa dos pedaços, né? Foi, foi. Mas se for juntar o rico e os pedaços assim, dá só um canteiro. Fio, parabéns por fazer o campo dele tão retinho, rapaz, retinho. Eu só faço assim, ó. Aí, né? O meu colega do Ceará, meu colega do Ceará, manda ele vir pra cá que eu ensino a ele fazer também. O Tico, né? O Tico, mas ele valeu também. Eu ensino a ele. Tá sério. Fio, valeu, hein? Eu não adico, eu não adico.